Inteligência Artificial a serviço do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará desenvolveu uma ferramenta para ajudar servidores e magistrados que atuam na política antimanicomial no Estado. A reportagem é de Delany Hatz. Quem olha rápido assim nem imagina que este é um robô. Ele se chama Lúcido, um nome sugestivo para uma ferramenta criada com o objetivo de auxiliar magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Ceará na política antimanicomial. A inteligência artificial foi desenvolvida pelo LabLuz, Laboratório de Inovação do Judiciário Estadual, com base nos normativos do Conselho Nacional de Justiça sobre o assunto. A ferramenta já está disponível para todos os servidores e magistrados. Ela dá suporte a normas, resoluções, demais documentações existentes sobre a política antimanicomial. Desta forma, é possível ter mais agilidade na tomada de decisões. A juíza Luciana Teixeira, coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, destaca a importância da iniciativa. Nós estamos na era da inovação. As informações são muito mais precisas. Num toque, você faz a pergunta e ele te responde, com base, é alimentado todo com as informações advindas do Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, a gente está super feliz, o Tribunal de Justiça do Ceará protagonizando essa ação de inovação e eu acho que vai ser fundamental para dar o suporte aos juízes, juízes, servidores, todas as pessoas que vão atuar e que atuam com essa matéria, que é uma matéria ainda muito sensível e ainda com muitos desafios. O robô foi pensado e desenvolvido pelo LabLuz em menos de 15 dias. De acordo com o coordenador do laboratório, o Elke Costa, o Lúcido tem alguns diferenciais. Ele é movido à inteligência artificial, generativa, então você pode conversar com linguagem natural. Do jeito que a gente está conversando aqui, você pode conversar com o robô, que serve a qualquer juiz de qualquer lugar do país. Mas, para os juízes do Ceará, ele ainda tem um serviço a mais. Ele conhece todo o normativo em torno da política antimanicomial no estado do Ceará e o normativo nacional. O robô foi apresentado pela primeira vez no dia 20 deste mês e marca as ações em alusão ao Dia Internacional de Saúde Mental, comemorado em 10 de outubro. A inovação está sendo apresentada a outras instituições que trabalham com saúde mental para facilitar a comunicação de todos que trabalham no cumprimento da política antimanicomial. Bom, e agora para falar mais sobre o robô Lúcido, essa ferramenta, como ela tem atuado na prática, eu converso de forma remota agora com o juiz César Belmino, que é titular da terceira vara de execução penal de Fortaleza e corregedor-geral dos presídios da capital. Boa tarde, seja muito bem-vindo, corregedor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar aqui conosco da Rádio e TV Justiça. Explica para a gente como é que surgiu a ideia da criação dessa ferramenta e como ela funciona na prática. O GMF sentiu a necessidade de um certo rigor à figura, à questão da política antimanicomial em nosso Estado. Dividindo esse anseio com o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça e ele, por sua vez, nos respondeu apresentando essa figura muito simpática, que é o Lúcido, uma inteligência artificial, um chat, enfim, um robô muito sabido que responde a todas as indarações sobre o tema, em especial, política antimanicomial, com base em dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O nome é bem sugestivo, né, Lúcido. Como é que foi a escolha desse nome? Já está em funcionamento essa ferramenta, né? Veio a partir, o senhor falou, o GMF é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, o CNJ tem uma resolução específica para que tribunais de todo o país atuem fomentando essa política e vocês são pioneiros, né, com o Lúcido? Sim, sim. O GMF, o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça, sempre me dá esforços, não é isso? Com o intuito de criar essa figura, esse personagem, esse protagonista, e esse robô, essa inteligência artificial, que contribui, não é isso? Para com o fortalecimento, né, do nosso trabalho, para com o cumprimento da resolução 487 do Tribunal de Justiça. É um trabalho conjunto, GMF e Laboratório de Inteligência Artificial, cada qual, em seu momento, teve uma participação importante para que esse ideal ocorra e para que o cidadão, não apenas o cidadão, mas principalmente o operador do direito, que tem acesso a respostas rápidas sobre a questão da política muito muito comunal em nosso Estado e que sai em todo o país. Explica para a gente como é que funciona na prática. O servidor vai fazer uma pergunta ali para o robô e o robô dá a pronta resposta. É uma ferramenta para o servidor, mas que pode ter impacto no juros e o senado também, né? Sim, é muito fácil. O Lúcido é um assistente virtual, devido a gente treinado e capacitado pela nossa equipe, não é, do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça. O cidadão comum, o operador do direito, acessa o link htps2.com.br.link.pjc.br.br.lúcido e esse se apresenta e responde a todas as indagações sobre o tema. E aí o servidor colocou na reportagem, nós ouvimos, que a ferramenta também pode ser usada em uma segunda etapa em todo o país também, né? Mas agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, gostaria da sua avaliação, o senhor que é corregidor-geral também aí no estádio, corregidor-geral dos presídios da capital. Como é que é a avaliação do senhor da política antimanicomial no Brasil na prática? Ela já está em funcionamento há alguns anos, estamos no caminho certo, quais são os desafios para dar efetividade a essa política nacional? Nós temos conhecimento de alguns estados, como Minas Gerais e Goiás, que estão em estágios bem mais avançados. Lembrando agora que o estado Piauí também. Eu acredito que o estado do Ceará está no caminho certo, estamos articulando esse processo com as mais secretarias do estado, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Administração Penitenciária, e acreditamos que em breve, até o prazo limite, fixado pela resolução, aproximadamente no mês de maio do ano de 2024, nós estamos colocando essa resolução do CMJ em prática e efetivando a política antimanicomial no estado do Ceará. Ela é uma política importante. Gargalos. Quais os principais gargalos e desafios, Corregedor? Olha, eu acredito que seja o enfrentamento do principal desafio seria realmente o preconceito, a resistência. Nós temos aqueles que são a favor da política antimanicomial e temos aqueles que são contrários a essa política. Contudo, trata-se de um movimento de extrema importância para a nossa sociedade, considerando que a questão da saúde mental, a questão da doença mental, a questão do controle mental, a questão do sofrimento mental, que é mais comum, não é próprio somente daquilo que está dentro do sistema empresarial, que tem pena ou em que falem, mas também de toda uma sociedade. Perfeito. Com essa reflexão aí, ficou perfeito para a gente fechar o nosso bate-papo, para que a sociedade tenha mais empatia também nessa matéria que é um tema tão caro a todos nós brasileiros. Não só ao poder público, ao poder judiciário. Muito obrigada pela participação do senhor. Parabéns pela ferramenta Robô Lúcido. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.